Bom dia pessoal, bom dia minhas amigas. Nós vamos começar o vlog hoje baseado no projeto Cinderela, que nós já falamos em outro vídeo. Eu vou ler um texto aqui bem pequenininho, mas são só cinco linhazinhas, tá? Meditação, reflexão, vigilância, oração são instrumentos fundamentais para facilitar o processo de transformação, não para realizá-las em si própria. Portanto, como toda e qualquer ferramenta, necessita ser utilizada frequentemente e na hora certa. Do contrário, enferruja e se torna inútil. Meditação, reflexão, vigilância e oração. É do livro Energia Mental e Autocura. Alírio Cerqueira Filho. E depois eu vou cuidar de mim, tá? Porque o meu marido, ele faz café todo dia, mas ele não anda fazendo, sabe? Tá fazendo essa graça. Eu acordo e não tenho café pronto. Então, eu vou fazer o quê? Pôr o café para fazer e cuidar de mim. E depois eu volto, tá bom? Cuidando de mim, né, gente? Só que não. Eu lembrei que eu preciso descongelar frango para o almoço. Então, eu ainda fiquei para depois. Isso te parece familiar? Bom, então eu vou mostrar aí para vocês como que eu vou fazer. Gente, eu acabei de ler um comentário da Eliane Gomes, que é uma seguidora muito querida. Ela me segue há muito, 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 muito tempo. E ela sempre está presente aqui no canal. Um beijo, Eliane. E aí eu vou deixar uma dica, porque ela acabou de falar assim, ah, faz mais vlogs assim, adoro suas dicas. Ou seja, vlogs com dica. Então, a dica hoje é o seguinte. Quando você esquecer de descongelar a carne e você quer que ela descongela rápido, né, tá com medo, às vezes tá frio, ela demora a descongelar. Então, você vai pôr um pouquinho, assim, no saquinho. Você vai pôr um pouquinho de água morna. A minha esquentou muito, eu tive que botar aqui e pôr um pouquinho de água fria. Então, você vai pôr água morna, não é fervendo, tá, gente? É uma água morninha. Aquela que você aguenta colocar a mão. Assim, que você aguenta, mas o mais quente possível. Aí você coloca, tá? A água morna. Minha vasilha tá pequena, mas tudo bem. Tá pequena porque eu estou gravando, porque senão não tá ali perfeito e fica mais difícil de vocês verem. Então, você coloca a água morna aqui, tá? Não precisa ser muito quente. E aí, você vai fazer o quê? Não é só isso. Tem truque. Você vai colocar um pouquinho de vinagre, tá? Gente, eu testei e achei que descongelou mais rápido, tá? Só um pouquinho, não precisa ser muito não. Ai, meu Deus, tá acabando. E aí, você deixa descongelando, tá? Você vai notar que vai acelerar um pouco o processo. Não é nada mágico, tá, gente? Não é nada mágico, mas acelera o processo. Mais do que você colocar a sua água morna. Então, é isso. Aí eu vou deixar aqui descongelando. Eu acordei mais cedo, mas ao invés de cuidar de mim, eu fui cuidar da pia e a Alice acordou. Aí eu já tinha deixado a mamadeira dela pronta, né? Ah, então, ó. Tá na mamadeira. Ela tá nos dois, mamadeira e copo. Porque ela ficou três dias sem... Tomando só no copo. Depois ela não quis leite mais, nem suco. Aí eu tive que... Acabei aderindo a mamadeira. Então, eu dou a mamadeira à noite e de manhã. Aí o resto do dia ela toma no copinho. Olha a tosse. Essa é tosse alérgica. Ela... Enquanto ela mama, eu vou cuidar de mim. Gente, eu coloquei essa roupa aqui, ó. Eu vou explicar pra vocês. Eu quase não usava essa blusa, porque eu não gosto muito dela pra sair. E, assim, ela não é muito velha. Ela é velha de idade, mas eu usei poucas vezes. E ela tava grande pra mim, sabe? Então, aqui ficava parecendo que tá rasgado. E é um... É um transparente aqui, sabe? Tipo um filó. E aí, não sei. Pô, meu Deus. Cuidar dela também. Aí eu tava... Aí eu não usava. Eu não usava nem em casa. É. Eu não usava nem em casa e nem... E nem na... E nem pra sair. Aí eu falei, bom, dá pra usar em casa com shorts, né? Porque, assim, eu não tô usando calçadinhas porque elas estão apertadas. E eu não vou comprar outra grande. Quer que abre? Aí eu... Bom, eu falei, bom, dá pra usar em casa, né? Perfeitamente. Porque eu não saio mesmo com ela. Tem... Não sei. Já saí, mas não gosto muito de sair com ela. E em casa achei que ficou bom. Achei que ficou ótimo, né? Então, esse aqui vai ser o look de hoje. Né, Alice? Agora eu vou arrumar o look da Alice. Olha o jeito que ela tá. Tá com a roupa que ela dormiu. Né, Alice? É? Vamos ficar linda? Você quer ficar linda? Quer ficar linda? Então, vamos lá ficar linda. Gente, aqui no rosto eu não passei nada. Nada ainda. Só protetor. Limpei e passei protetor. Então, eu voltei aqui, ó. Eu tive que parar lá de cuidar de mim pra cuidar da Alice, né? Então, ela já tá cuidadinha. Agora, vou mostrar pra vocês como que eu lavo minha cafeteira. Tem várias formas de lavar e eu não costumo colocar nada. Porque, assim, eu já lavei com bicarbonato, mas sempre que eu lavo com bicarbonato, aí depois eu faço todo o processo de novo pra não ficar resíduo. Então, eu costumo lavar mesmo só com água quente. Então, o que que eu fiz? Eu lavei a jarrinha, bem lavadinha. Eu ainda não limpei ela por fora, porque eu tô corrido. Então, eu só lavei a jarrinha por dentro e por fora. Lavei essas pecinhas aqui, ó. Que são duas. E só, só fiz isso. Agora, coloquei de novo. E coloquei água, né? Coloquei água aqui até o máximo, pra que ela lave bem. Aí, eu vou e aperto no botão. Então, ela vai como se ela estivesse passando café. Eu acho que eu coloquei água demais. Então, a hora que ela passar um pouquinho, porque eu não prestei atenção e passou do nível aqui, ó. Tá vendo? Até aqui ela faz 38 cafezinhos. E eu pus até aqui. Então, a hora que ela passar um pouquinho, eu vou desligar o procedimento e vou jogar um pouco da água fora. Tá? Vou ficar de olho. É isso. Então, eu vou deixar ela aqui lavando e vou lá arrumar o quarto. Pessoal, olha. Eu já passei aspirador e sequido tudinho aqui. Banheiro, tudo. O chão tá limpinho. Limpinho assim, né, gente? Passei sequido só porque não tá precisando esfregar. O banheiro também, eu não arrumei o chão ali. Eu já aspirei, passei pano. Quarto, tá tudo limpinho, né? O chão. Se vocês sabem que é na quinta-feira que eu tiro pó de tudo. Então, eu tirei ontem. Vamos pra sala? Vamos pra sala? Então, tá tudo limpinho. Agora, aqui na sala, eu só passei aspirador. Eu não passei sequido ainda. Aí, eu vou fazer um suco de laranja pra Alice, né? Aí, tem umas coisinhas assim fora do lugar, porque ela tá brincando, mas eu já aspirei o tapete. Já deixei bater solo aqui de manhã, antes da Alice acordar. Já aspirei todos os cantinhos. Aí, falta só passar o sequido. Mamãe, vai fazer suco. Quer suco? Não pepa? Não pepa? Mel, ela não quer pepa. Gente, eu dei uma pausa. Eu fiz suco de laranja pra Alice. Agora, ela tá gostando muito de suco de laranja. Mas, ela não quer. Ela disse que quer leite. Eu não costumo dar leite mais na volta do dia. Ela pediu leite, porque talvez ela ache que eu vou dar na mamadeira. Só que eu não vou dar. Eu vou fazer no copo. Porque ela já tomou na mamadeira hoje. Então, assim, alguém me perguntou, e como é que tá Alice o mês da mamadeira? Gente, saiu parcialmente. Então, eu vou fazer gradativo. Eu tentei tirar de uma vez, mas não foi possível. Durante três dias, ela mamava tudo. Tomava tudo no copo, né? Às vezes, eu falo mamar no copo. Ela tomava tudo no copo. Mas, depois, no quarto dia, ela não quis saber. Nem de suco e nem de leite. Aí, eu fiquei meio preocupada. E ela não tá comendo direito. Agora, ela tá ruim, ruim, ruim pra comer. Então, eu tenho que, pelo menos, hidratar bem ela, né? Então, eu não costumo dar leite a esse horário. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar segurar as pontas. Eu vou deixar... Ontem, eu fiz assim. Eu deixei o suco à disposição dela. E uma hora, ela foi lá e tomou. E vou deixar o suco à disposição dela. E vou fazer um copinho de leite também, mas no copo. E vou deixar os dois à disposição. Aí, vamos ver como que vai ser. Não vou dar mamadeira agora. É só filmar aqui. Olha lá, gente. Ela tá tomando no copinho, tá vendo? Porque ela queria leite mesmo. Então, ela tá assim. Ora no copinho, ora na mamadeira. Eu tenho dado a mamadeira só duas vezes por dia. Gente, é... Tá praticamente descongelado. Tá só um pouquinho, muito pouco. Mas sabe o que aconteceu, gente? O meu potinho, esse aqui, tava furado. A água vazou tudo. Mas, mesmo assim, deu uma descongeladinha boa. Aí, eu vou dar uma cortadinha nele agora e vou refogar. Como o meu óleo esquentou um pouco mais do que devia, eu tampo, tá? Isso faz com que não engordure muito a cozinha. É... Eu vou responder agora algumas perguntas que me fizeram. Tem uma seguidora muito querida, a Maria Félix, de Portugal. Ela me perguntou o que seria o inhame. O inhame é essa raiz aqui, ó. Aí, quando você corta, ela é branquinha, tá? Ele é muito mais saudável que a batata. E ele, assim, ele tem um sabor muito... Muito leve. Sabe? Muito leve. Ele tem uma capacidade muito grande de encorpar os molhos. Como vocês já viram aqui no canal, tem várias receitinhas engrossando com ele. Ao invés de usar massa de tomate, ao invés de usar maionese. Até patê eu já fiz com ele, tá? Patê de frango. É só amassar, ele bem amassadinho como um purê. Coloca o frango desfiado, o molhinho do frango desfiado. E você passa no pãozinho, no sanduichinho. Pode fazer pras crianças levarem pra escola. Fica muito saudável e não tem aquele risco. Porque a maionese, né, não é bom ficar fora da geladeira. Esse aqui você pode pôr de forma mais tranquila. Então, faz o franguinho desfiado. Aquele franguinho mesmo, igual de torta, empadinho, essas coisas. E aí você faz o purê de inhame, mistura tudo. Nossa, o dia que eu fiz no aniversário da Alice, ela quis comer só o recheio do pão. Aí você passa em bisnaguinha, pãozinho, bolachinha, no que você quiser, tá? Então, o inhame é isso aqui, Maria Félix. Muito obrigada por nos acompanhar aí no canal. Um beijão pra você. Ela é lá de Portugal, gente. Segundora da Europa. Então, é isso, tá? Ele é branquinho. A hora que eu descascar eu mostro. Ele é bem branquinho. Ele não tem nódoa, tá? Tem gente que acha que ele tem nódoa. Quem tem nódoa é o cará. Esse aqui não tem. Ele é super tranquilo. É melhor manusear ele do que o chuchu. Não vou dizer que ele não tem um pouquinho. Deve ter, mas muito sutil, tá? Então, é isso. Outra pergunta que me fizeram é o que é alfarroba, né? Que eu sempre falo de alfarroba. A alfarroba, gente, é um... Ela vem de uma vagem, de uma árvore. É uma árvore que dá uma vagem. Parece que ela é muito utilizada em Portugal, pelo que eu li. E ela é pra substituir o chocolate. Pra quem tem problemas com o chocolate. Então, assim, ela tem bastante açúcar, mas é natural dela. Isso aqui é alfarroba pura. Lá em Portugal parece que eles conhecem como farinha de alfarroba. E aqui é alfarroba em pó. Mas pelo que eu li, parece a mesma coisa. Mas eu sei que ele não tem chocolate. Ele não tem a gordura do cacau. E ele não tem também a lactose, né? Que a maioria dos achocolatados, eles vêm com traço de leite ou com leite. Esse não tem. Acho que o cacau em pó não tem. Tá? Então é isso. Seria pra substituir o chocolate. Vou mostrar direitinho como que ele é. Ó, gente. Ele é assim, tá vendo? Ele é bem fininho. Parece que ele é até mais fino do que o chocolate. Ó. Faz até poeirinha, ó. Igual chocolate, ó. Então, como ele tem a cor do chocolate, você consegue enganar as crianças. Mas, assim, ele tem um sabor mais forte, tá? Ele tem um sabor mais forte. Ele, eu acho que... Não sei se é porque a gente não tá acostumado com ele. Eu acho que ele é até um pouco mais enjoativo. Agora, o alfarroba em barra, ele é assim. Aqui é porque meu marido comprou uma caixinha fechada, tá? Ele é assim, ó. E tem a cor do chocolate. Esse aqui é alfarroba com banana, ó. Ele é zero açúcar, zero leite e zero glúten. Ou seja, ele é doce porque a vagem, ela é doce. É uma vagem, tá, gente? O alfarroba é uma vagem. Aí, parece que eles secam ela, torrem e moem. Então, é... E, ó. Sem adição de açúcar, zero leite, zero... Outra pergunta que me fizeram, outra pergunta foi sobre o farelo de trigo. O que que é isso? Eu mostrei uns bolinhos que parecem quibe e eu uso esse. Esse aqui, ele é melhor pras crianças. Ele deixa o bolinho, assim, mais macio. E não durinho, assim, crocante igual o quibe. Então, as crianças preferem. Olha só como ele é fininho, ó. Pra quem não conhece, ó. Ele é bem fininho. É como se fosse a casquinha do trigo, né? É uma parte do trigo. Aí, ele é fininho. Então, você faz o bolinho de carne. Me perguntaram também, como que eu faço? Você faz... É assim, você pega a carne moída, tempera a gosto. Aí, você vai misturando o trigo. Esse farelo de trigo, até você ver que deu ponto de enrolar. Aí, você pode pôr mais ou menos. E ele fica super, super macio. Eu já mostrei aqui no canal. Só que o dia que eu mostrei, eu tava fazendo... Eu pus outros cereais também. Mas, o último que eu fiz, eu coloquei só trigo e tempero. Não coloquei mais nada. Então, ele fica, assim, muito gostoso. Ele fica muito macio. Muito fácil pra criança comer. A Alice adora. Eu fiz ainda ontem. Ó. O bolinho, tá vendo? Congelado. O dia que eu fiz, eu fiz três porções. Esse aqui ficou cheio. Aí, esse aqui sobrou. Mas, às vezes, assim, uma hora à noite. Eles querem comer alguma coisa. Tá faltando uma mistura. É só pegar aqui e colocar no forno. Ele fica ótimo, tá? E fica parecendo kibe, mas não é kibe. Então, esse aqui é o quê? Carne moída, temperada com aquele farelo de trigo. Só isso. E o bom do farelo de trigo é que ele é barato. E ele rende muito. Ele rende mais que o trigo. Aí, eu comprei esse tapauero aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tinha colocado. Eu congelo as porções. Depois que congela tudo, eu ponho tudo num recipiente só. Porque não pode congelar um em cima do outro, tá? Por exemplo, eu forrei todo o fundo dessa vasilha de bolinho. Aí, depois eu peguei um prato, coloquei no prato e congelei também. Depois que tava tudo congeladinho, tampei, claro. Aí, depois que tava tudo congeladinho, eu pego do prato e passo pra esse recipiente. Porque se você colocar um em cima do outro, sem congelar, ele vai grudar, tá? Uma dica aí pra quem não sabe, né? Tem gente que às vezes não sabe, não sei o que a maioria de vocês sabe, mas pode ser que tem alguém que não saiba como congelar. E a Alice tá experimentando aqui, mas ela tá estranhando. Mas o bom é que ela experimenta. Ela tá se esforçando. Tá diferente. Ficou bem gostoso. É diferente, mas ficou gostoso. Até porque também eu coloquei cacau e alfarroba. Eu acho que eu deveria ter colocado só alfarroba. E o açúcar foi mascavo. Jú de ação. Oi, gente. São 1h20 agora. Eu acabei de dar banho na Alice. Ela tá aqui brincando com os produtos que ela adora. E, bom, e ela tá aqui. Eu vou colocar ela pra dormir agora, tá? E depois eu volto. É, eu não limpei a sala nem a cozinha ainda. Aqui, ó, filha. Ela tá num coriza danada, alergia, sabe? Tosse. E mamãe já pega. E o que que eu fiz? Ah, eu tenho que fazer tudo. Lá na sala e na cozinha, gente. As crianças tão lá fazendo uma parte. Depois eu vou lá finalizar. Porque eu fui gravar receitinha. Gravei uma receitinha pra vocês. E aí acabou tomando um pouco do meu tempo. Mas aí depois do almoço eu faço isso e tomo meu banhinho. Bom, pessoal. Então, amanhã tem a continuação desse vlog. Que se não o vlog fica muito grande. E a gente tem bastante novidades aí, tá? Tem a tortinha de pote que eu fiz e vou explicar pra vocês. E tem também mais algumas dicas de produtinhos pra hora de limpar a casa, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.